E aí, pessoal! Beleza? Meu nome é Marcley e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos ao canal do Marcley. Bom, hoje eu tô indo comprar o vidrinho, o espelho do retrovisor do meu carro. Ontem, eu voltando da casa do meu sogro, um cara perto de casa passou, cara, por um centímetro que não lambeu toda a lateral do meu carro. Mas pegou o retrovisor, né? Chegou a quebrar a carcaça do retrovisor, mas assim desencaixar. Sorte que não quebrou, eu consegui encaixar, montar toda a carcaça de volta e o espelho saiu, caiu no chão e quebrou, né? E eu tô indo comprar. Tem uma dica, né? E de antemão já falo que não tem qualquer vínculo, mas eu sempre gosto de comprar as peças dos meus carros na rede de lojas da Altesia. Que aqui perto de casa, na Penha, tem uma loja especializada em cada fabricante. Então, tem uma dica da Altesia Fias, tem a Altesia Volkswagen, tem a Altesia Chevrolet, tem a Altesia Ford. Um vai ter por pouco tempo, né? E tem a Altesia Francesa, né? Porque são os carros da França. Fica basicamente do lado, né? Dentro, né? Fica dentro do Da Altezi Volkswagen Eles abriram um anexo É um anexo a Altezi Volkswagen Era, não sei se eles abriam lojas separadas E Altezi, cada loja Só vende peças originais Ou peças de fabricantes de primeira linha Peças de bom fabricante Ou peças originais E é garantia de procedência Que as peças lá não são falsificadas Essas coisas, pelo menos nunca tive problema quanto a isso Que existe muita falsificação No setor de autopeças Vou falar autopeças não é só no carro Não, mostra também Tem muita falsificação aí no mercado E o preço lá geralmente É um preço razoável Às vezes é mais barato, às vezes não é Mas pela qualidade das peças, certeza Vale a pena Ir lá comprar E tô indo lá comprar Depois quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês Eu ponho um takezinho Faço um vídeo Com um capacete mesmo É mostrando como é que ficou Como é que tá lá Espero que eu consiga encontrar Se eu não consigo encontrar Ou se for muito caro também Eu já vi o preço no Mercado Livre Eu compro no Mercado Livre Mas aí eu vou ficar sem espelho, né? Não tem como usar o carro sem espelho Ou retrovisor, né? Ainda mais do lado esquerdo Do lado do motorista Aí eu vou ver o que eu vou fazer Porque a coisa eu ponho um espelho quebrado mesmo Ele quebrou as pontas O meio, a meiuca dele tá inteira Podemos dizer Então eu ponho assim Fico usando assim Até chegar no Mercado Livre, né? Que eu quero não só o vídeo Eu quero o vídeo com a basezinha A basezinha que tem atrás Vou botar a foto aí na tela Pra vocês verem Lembra do que eu tô falando Até do espelho quebrado Da base que tem atrás De plástico Que aí só encaixa lá Nos comandos elétricos Do retrovisor da IDEC Que é elétrico Então eu tô chegando aqui na Utesi E já volto já quando sair Pra dizer pra vocês Se eu Se eu consegui achar ou não E aproveitando também Vamos falar aqui da moto Já que eu tô aqui Em cima dela Ela já tá com as primeiras alterações feitas Eu botei o controle de abertura Do portão automático Da garagem Aquele controle Específico Para ligar em farol De carro ou de moto Tá funcionando direitinho Já troquei a lâmpada Do farol Botei a lâmpada Moto Vision Da Philips Que promete até 40% Mais de iluminação Só que eu percebi Que eu deixei o facho Do farol Um pouquinho mais baixo Do que tava antes Então não sei se O vídeozinho De grave de comparação Vai ficar legal Se não ficar legal Eu aumento um pouquinho o facho Pra deixar na mesma altura Né Porque quando você coloca essa lâmpada Você geralmente tem que regular mesmo O farol Abaixar um pouco ele Porque como é a lâmpada mais forte Pra poder não cegar o pessoal Que tá na frente E maximizar melhor A iluminação O facho do farol Assim que fica apertado Passar com a crossa Uau Rapaz aí Abriu Se fosse a década Não teria nem problema Eu ia vir direto Agora com a crossa Se fosse o guidão mais largo Né E além disso Eu troquei o baú Eu tirei o baú da Jive Que é 33 litro O E33 E botei o da Proz De 41 litros Mas o que? Ah, eu botei a capa térmica No banco Mas a capa térmica É nem o negócio De deixar a moto no sol Tá Você não fazer Azectomia Quando você tá Em cima da moto Né Ela Opa, o que que é isso? A bandeira Ela também Eu não sei se é aqui Ou na outra Que vai poder Pra outra vez de fim Vou aqui na outra Que no máximo Vou dar um pouquinho De uma voltinha Um pouquinho maior Tô com a camisa Proteção solar Então tá tranquilo Essa capa térmica Além disso Ela ajuda A dar um pouquinho Mais de conforto Porque fica Uma camadinha Mais Podemos dizer Mais maleável Né Em cima do banco E acaba ajudando A dar um pouco Mais de conforto Não vai resolver O problema Do banco da cross Ser duro Mas ajuda um pouquinho Eu tô com Óleo novo Joguei um monte de óleo Em casa Fora Devei na Abrir Botei tudo Em uma garrafa Misturei tudo Joguei no Nesse lugar Que recolhe óleo Porque a gente recolhe Pra vender E Joguei as embalagens Fora Pra Aqui É É Uma Fábrica É uma loja de peças Eu acho que é Fit mais na frente Ou Entrei errado Entrei antes Não sei Vamos ver E aí Eu joguei um monte de óleo Velho fora Misturei tudo Numa embalagem grande E levei Pra descartar Porque Tá arriscado Os caras pegarem os óleos velhos E botarem pra revender Né Nessa loja de óleo Se eu levar Vai ser lacrado Né Então Fiz isso Em embalagens vazias Né Porque óleo Tem validade Também É Vocês não sabem Nenhum sabia Eu joguei um monte de fora E tal Mas o óleo de freio Tá novo Comprei há pouco tempo E acabei que eu não usei Na DK E Tem um lá Tô chegando aqui Na Alteza Fiat Já volto Já volto Comprei a camisa velha Que foi promovida A ser camisa de 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 Tá limpar coisa de graça De mecânica É Pra não ficar batendo Apesar do retrovisor O esperinho Na verdade Né Do novo Vim É É Vim Na caixinha Né Tá gravando? Tá Apesar de eu não vir Na caixinha Ele Ah Tá ouvindo o ângulo ali Parecer que tava Os fractérios Separados É A gente pode Dar uma amortecida Melhor São Próximo De 11 Meio dia 11h32 Né Olha o sinal Pô Aí Esculacho O sinal Fechou Passou um ano Aí o cara Vai avançar o sinal Que isso Esculacho Demais Tudo bem Vamos lá Sai da frente Satoré É Você que diz Pessoal Desmembro Vamos lá Vamos amaciar Esse motor Amaciar Esse motor Motor preso Eu ainda Não abasteci A moto Desde que eu não comprei Eu vou deixar pra abastecer Quando Passar no tobogã Passar no tobogã Não Tô com o baú aqui atrás Não quero Baú aqui atrás Tô com o espelho aqui Tudo bem que tá na caixinha Enbrulhada Mas eu não quero Correr o risco De ficar batendo Tal Quebrar Tem uns encaixezinhos Então vamos lá Tomar cuidado E Eu ainda não Abasteci Primeira vez Tem que abastecer Tampando a placa Aqui tá devendo Não para não ser multado E eu não abasteci ainda Porque eu tô esperando Esvaziar bem Essa moto rodava muito pouco Ficava muito tempo parada Então a chance Que tem essa gasolina Que tá velha É enorme Então Vamos rodar Até Acender aí A luz da reserva Começar o Triple Triple A não ser que Provavelmente Se eu for sair Um percurso longo Eu vou ter que botar Gasolina mesmo Mas eu vou botar Uma latinha De Perfect Clean Moto Ou meia latinha Do Perfect Clean Carro Que é a mesma coisa Aqui o Moto Tem umas propriedades Um pouco maiores Um pouco maiores não Um pouco diferente Referente a Justamente Mais visada As motos de alto cilindrado Que às vezes fica Um mês parada A gasolina Não acaba envelhecendo Mais pra poder Tentar Dar um jeito Nessa parte Tentar melhorar isso Essa parte da gasolina Ficar velha Mas o carro A questão de limpeza Pra que eu vou colocar Pra limpar todo o sistema Pra que não precise Fazer limpeza de pico Essas coisas O Perfect Clean Carro Serve perfeitamente Tanto que antigamente Não tinha Fizeram a embalagem menor Porque o Perfect Clean Carro é uma lata De 500ml Então é muito Pra moto Aí fizeram do Moto Botaram essa propriedade A mais Mas sinceramente Eu já usei Não vi diferença nenhuma E ter usado o Perfect Clean Carro Que eu ponho Meia lata Né Aqui no tanque da moto Quase cheio Ou cheio Né É suficiente Que é 250ml E a outra meia lata Do Perfect Clean Perfect Clean Carro Que isso Que isso Que isso Eu uso no carro Né Eu uso no carro Um tanque Um quarto de tanque Ou no máximo Meio tanque Porque é uma lata Pra um tanque inteiro Então se usar meia lata Pra meio tanque É feito o mesmo Com a corda Ou sem corda Ah pessoal Eu tenho que confessar Eu amo essa moto Essa Yamaha Procer Eu amo ela Amo muito Adoro essa moto Eu amo essa moto Dois caras da moto Tavam no sinal ali Mas o cara tá carregando As paradas ali na cola Os envelopes ali Sinistros Porque sinistros Eu não sei Porque justamente Eu não sei O que é o conteúdo Pode ser um dedo De alguém Eles tão mandando Mandar o recado Da máfia Pode ser Uma policy Com um bilhão De dólares Sei lá Pode ser uma coisa Sinistra Ou pode ser apenas Uma coisa Que eles foram No cartório pegar Uma vez até o sanduíche Do rapaz ali Pra poder almoçar A gente não sabe Que é um envelope Tipo caixa Tá meio gordinho É por isso que é sinistro A gente não sabe o conteúdo Delivery do sinal Do McLean É andando pau na face 250 Uhul Aí saia a cross Eu falei que ia vir devagar Deixa eu curtir a moto Deixa eu curtir a minha motoca Minha cross Que ainda não tem nome Tá pensando em chamar De Ziegfried Porque eu não tenho Minha noção Ziegfried Branca de neve Elza Elza Quem não sabe É aquela Do Frozen A minha outra cross Também era branca Só que é 2017 Com grafismo diferente O nome dela era Elza Eu não sei se é Elza Ou Elza O nome da personagem Mas não queria repetir O nome não Chamar de branquinha Só Tá aí pombo Pô Vem de voar pro outro lado Vou justamente pro lado de cá Pra onde eu fui desviar Mas é isso aí pessoal Eu vou terminar o vídeo aqui Vou fazer o seguinte Vou botar aí as imagens Que eu vou gravar daqui a pouco Em casa Daqui alguns segundos Tá em casa Aqui pessoal Filma com o celular Com o flash né Esse flash de ano Tá vendo aqui ó Quebrou o espelho Mas aqui é a parte Do retrovisor elétrico né Tá funcionando Testei Então o espelho Tem as garrinhas Que você virou na foto Que já mostrei Durante o vídeo E aí você só Põe e encaixa aqui Com cuidado Pra não quebrar o vidro Do espelho né Encaixa direitinho Que aí você põe Um lubrificante aqui em volta E tal Uma coisa pra poder Escorregar e encaixar Mais fácil Vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Ver se consigo filmar Porque aqui ó Mesmo com flecha É muito escuro O ambiente da garagem né Isso daqui tinha desencaixado Aqui Tinha desencaixado aqui embaixo Essa parte Aqui não encaixou muito bem ó Eu acho que Não sei se quebrou Ou não encaixou muito bem aqui Eu acho que Marcou mesmo Ó Encaixado Tá encaixado sim E aqui a seta Não dá pra ver Mas deu uma boa arranhada E arranhou aqui ó O espelho Aí embaixo Também arranhou aqui um pouco Isso daqui quebrou Ficou quase que Ficou pendurado Mas eu consegui consertar Né O mobiador É o sensor de temperatura Mas eu acho que ele Fica Em outro lugar Eu acho que ele fica Lá do outro lado Do outro lado direito E não fica aqui Nesse retrovisor Sensor de temperatura Mas isso aí Eu consegui encaixar Peguei o negócio Tava longe do carro E agora Já consegui comprar Agora vamos partir Pra substituição Bom pessoal Espero que vocês Tenham conseguido Enxergar aí Porque o ambiente Lá é meio escuro Mas com certeza Vai desenxergar aí Graças a Deus Eu acho Sinceramente Que Dando físico Assim Desencaixou Não quebrou O pisca Mas o pisca De cristal O que pisca Minha ideia Tem o pisca No retrovisor Esse pisca No retrovisor Arranhou Mas não quebrou Ou seja Não vai entrar Em água E a parte De 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 Pintada Parte plástica Encaixou Mas é isso aí Eu não ligo mais Pessoal que as questões De muito de pintura Não essas coisas Não porque Assim que peguei o carro Ganharam a porta do carro Toda no shopping E o shopping Negou Aí bateu um desame De ficar cuidando Do sapato O negócio é cuidar Da mecânica A mecânica Tando andando Tando parando E fazendo curva O ar com o celular Funcionando Motor direitinho A parte mecânica Estando perfeitamente Em ordem É o que importa Para mim Essa parte estética Bate em desano Você morar num local Uma das pessoas Não respeita O que é dos outros É isso aí pessoal Estou chegando Aqui em casa Vou terminar o vídeo Obrigado por assistir Dê o like Se você não fez No início do vídeo E me sigam Também lá no Instagram O link Vai estar passando Aí na tela Aí meus Enemes do Instagram E o link Do Instagram E do Facebook E do Twitter Vão estar Na descrição Do vídeo É muito importante Se me seguirem No Facebook E no Twitter Principalmente no Twitter Que sempre quando Sai vídeo novo Eu ponho o link Dos vídeos lá E no Twitter Com certeza Você recebe a notificação No Facebook Às vezes não Mas no Twitter Com certeza Valeu pessoal Obrigado por assistir Meu vídeo Bem ali Bem ali Daquele carro Bem ali Que me acertou O cara É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau